Temos um probleminha com queda no Facebook, parte de programa ao vivo, mas vamos continuar, Pedro, você estava na escola. Então, imagina essa escola, né, então deu problema com as crianças, Felipe, né, encheu de porrada o mic do lado dele, vai lá pra comissão mediadora, não resolveu, ficou lá quatro horas conversando com você, não conseguiu resolver, aí a comissão mediadora chama teus pais, aí chega teu pai ou tua mãe e vai lá falar com a molecada, vai sentar e os pais chegam e falam assim, mas cadê o professor? Não, você vai falar com a gente. E aí a orientação toda é com essa criançada, 10, 11 anos de idade naquela sala. E aí o que acontece? Você imagina... Eles já ganham uma noção de responsabilidade... De autonomia, né, de responsabilidade, de proatividade, de empatia, porque você está se relacionando com as pessoas. Então, imagina uma escola assim, né, não tem provas, né, eles aprendem as coisas, se você tem uma dúvida, né, a gente é um grupo aqui de quatro, que são sempre grupos de quatro, eu tenho dúvida, eu vou tirar dúvida com um grupo, só se a gente não conseguir resolver que a gente vai chamar, né, um professor, uma professora pra orientar. Eles são facilitadores, né? São facilitadores. Os professores são facilitadores, não é um... Isso imagina, né, e não tem porta nessa sala. E a escola não tem muros, e também não tem portão, e não tem bedel pra ver se você tá saindo da escola fora do horário. E essa escola tá no meio da maior favela da América Latina, que é a Heliópolis. Cara, no meio do tráfico, no meio da milícia, de todos os problemas que a gente tinha, né? E funciona. E aí eu me lembro, vendo isso daí, né, dentro da escola, eu falei assim, cara, como é que não funciona com franqueado, né? O franqueador lá, né, passando as coisas, o franqueado não ouve, não faz. Então, é isso que você começa a falar, puxa, tem alguma coisa errada, né? E é sistêmica, né? E aí que a gente começou a ver, puxa, é um problema de um sistema de 60 anos atrás. Se você voltar, se você pegar o sistema de franchising adicional atual, ele é um sistema que foi construído na década de 50, 60, no século passado. Pega bem Ray Kroc, McDonald's, né, de 54, 55. Você acha que evoluiu um pouco de lá pra cá? Muito pouco. Felipe, se você pegar, tudo bem, a gente tem lá, evoluiu pra ter um pouco mais de comunicação, os comitês, né, os comitês, conselho de franqueados. Mas você ainda continua dentro de uma estrutura de comando e controle, né? E eu acho que talvez esse seja o grande ponto, né? A primeira hipótese que a gente viu e que a gente testou foi a descentralização, né? Então, baseada no cara lá da IFA, né, que falou, pô, tô colocando o franqueado pra dar consultoria de campo, pra outros franqueados tá funcionando. Baseado na escola, que a gente viu criança autogerida, né? E aí, nesse momento, a gente já também tava indo visitar alcoólicos anônimos, que são milhares de unidades espalhadas pelo mundo, geridas por bêbados ou ex-bêbados. Cara, e funciona que nem um relógio. Se você for em alguma delas, vocês vão ficar impressionados. Como funciona... Melhor que a maioria das franquias. A maioria das franquias, né? Então, você começa a falar, opa, tem alguma coisa aí diferente. E aí, a primeira hipótese foi essa, né? Então, tá bom, por que que eu vou centralizar no franqueador? Ah, então eu vou dar todos os treinamentos no franqueador. Cara, será que eu sou o melhor cara pra dar treinamento? Pros meus novos franqueados? E mesmo assim, será que eu tenho recurso pra dar um ótimo treinamento? Eu tô nas trincheiras todos os dias? Ou quem tá na trincheira é o franqueado? Então, essas foram as coisas que a gente começou a se perguntar. E aí, a gente pega assim, tá bom, então... Que tal eu substituir esse treinamento, né? Que eu não tenho tantos recursos, então vai ser, sei lá, um assistente novo, alguém que acabou de entrar, que tem um salário mais baixo. Então, não quer dizer que isso seja o pior ou o melhor, mas alguém que não passou pela experiência de loja, de franquia, que vai dar um treinamento, muitas vezes, teórico, né? PowerPoint, um monte de slides, três, quatro dias, e aí eu te pergunto, depois de seis meses, porque ele vai sair, ainda vai encontrar o ponto, vai reformar, vai abrir, né? Esquecer tudo. Cara, você vai esquecer tudo, né? E aí a gente começou a questionar, tá bom, e se, em vez de fazer isso, que eu tô gerando pouco valor, baixo valor, na percepção do franqueado, a gente fizer o seguinte, vamos pegar... A gente tem uma rede com 24, 25 unidades, vocês. Eu tenho certeza que tem um que é ótimo de pessoas, tem um que é ótimo de finanças e deve ter um que é ótimo de vendas. Então, eu vou pegar esses três e falar, olha, novo franqueado, passa dois dias lá com o franqueado, com o Luizinho, o Guinho e o Zezinho, né? Então, passa dois dias com cada um. Quando você sair de lá, você vai ter uma bagagem prática, você vai aprender na prática, né? E se você estiver, no dia que você abrir tua loja, né? Se você esquecer alguma coisa, tiver algum problema, pra onde que você vai ligar? Vai ligar pra eles, né? Porque eles foram seus padrinhos ou madrinhas. Então, isso foi a primeira hipótese que a gente teve, né? O treinamento acaba sendo uma das partes mais falhas. Então, é falho que não gera valor. Se você pensar, pensa sempre como geração de valor. Eu tô gerando valor pra aquele franqueado novo que tá chegando? Quando ele abrir a loja, eu vou estar junto com ele pra ajudar o cara a fazer tudo? Não vou, eu não vou estar lá. Até porque o sucesso dele é o sucesso da rede, né? Então, aí você tem que querer viver o sucesso. Bem, vocês têm um aliado bom aí, que é o WhatsApp, né? Agora, porque você querendo ou não ter uma coisa mais colaborativa, os franqueados mesmo já estão achando um caminho deles se comunicarem. Na minha rede, por exemplo, a gente institucionalizou o WhatsApp, o grupo que é deles. A gente não tá nesse grupo. E eles trocam muita informação relacionada a isso, sabe? Às vezes, eles começam com uma coisa menor, do tipo, a indicação de professor, mas até exposta na sua unidade, pra ver o que você tá fazendo, pra conseguir captar tanto aluno. É uma coisa que a gente fomenta. Só que a gente percebe que a gente precisa criar uma metodologia pra não ficar... Porque, às vezes, aquele franqueado, ele aceita receber o outro franqueado, porque ele não tá no momento pra fazer aquilo. E, às vezes, aceita como uma pura de donos. É, você precisa ter a metodologia. Exatamente. Mas é uma coisa que eu acho que as redes vão já ser forçadas a entrar nesse modelo. Porque ou eles abrem, ou os franqueados vão criar isso num mercado paralelo. E você pensar, gente, o que é muito engraçado é que, assim, o que a gente percebeu, né? Centralização é só um dos pontos aí, né? Vamos dizer, do comportamento do modelo de gestão tradicional. E não é só franchising. O que a gente começou a perceber, na terceira hipótese que a gente começou a testar, é que tinha um padrão. Existe um modelo de gestão, de comando e controle, que é muito, assim, pós-revolução industrial, mas com coisas também que a gente carrega de dois mil anos pra trás. Por exemplo, a jornada do herói tá dentro de todo mundo aqui. Todos nós. Todos nós achamos que a gente vai ter que ter sucesso por seu próprio mérito. Você vai ter que ter as respostas pra tudo, vai ter que saber tudo. Se der algum problema, você vai ter que encontrar a solução. Isso daí tá no nosso DNA, tá na nossa bios. A gente vem com essa programação. Que é uma programação de 3 mil anos. Tá em todos os filmes do Walt Disney, tá nos desenhos, tá nos filmes de Hollywood. Cara, tá em tudo quanto é lugar. Tá nas novelas. A gente segue isso. Mas quem disse que esse é o melhor modelo, né? Esse é um modelo de um padrão de comportamento. A gente começou a perceber que tem um algoritmo aqui. Tem um padrão. Se você centraliza, você também tende a tentar controlar, né? Então, vira controlador. Normalmente, baseado em sigilo, né? Operações sigilosas e hierárquicas. Então, você tem um padrão de comportamento. O Bruno tocou num ponto bem importante, que é um dos nossos pilares, que é a transparência. Hoje em dia, você não consegue mais fazer as coisas. Exatamente. Sem transparência. Exato. A gente vê quanto a marca é penalizada por não ser transparente. Mas ela não, mas só outra consequência. Só a free vai sofrer cada vez mais. A gente vê até hoje o fim do movimento que era comum há uma década atrás, que era o greenwashing. Então, a marca fingir que era ecológica, fingir que era a ONG. E agora a internet, a comunicação não permite mais isso. As marcas são penalizadas. A gente vê aí uma reportagem de uma unidade que saiu do padrão ali, fez alguma coisa que estava fora, ou incomodou os valores do bairro ali. E a marca... Cada vez mais, porque a geração de vocês e as próximas, elas são muito mais conscientes, né? Sim, sim. Precisa ter... É, mas não é só mais a mídia, né? Porque aí você está falando da mídia, ou seja, do público falando. Agora, tem empreendedores que já estão me questionando. Você pega lá o One Dollar Shade, né? Que é o modelo de negócio de você pagar um dólar por mês e receber a assinatura da lâmina de barbear. Ele mesmo, o fundador fala, Por que que você vai pagar 20 dólares se você pode pagar um dólar? Por algo que funciona tão bem. E não tem que ter toda a distribuição, não tem que pagar lá o Super Bowl, 10 milhões de dólares para o Super Bowl, porque está no preço da lâmina. Então, é esse que é o ponto, assim. É engraçado, porque assim, quando a gente fala de Open Franchise e Open Leaders, a gente não está... A gente não está indo contra o Franchising Tradicional. A gente está falando só... Meu amigo, esse modelo tradicional não é só do Franchising, é de qualquer negócio, porque esse mesmo algoritmo está no governo, está nas corporações, nas pequenas e médias grandes, está na educação, está nas escolas, está nas religiões, está no exército, está nas homens, está nas famílias. Esse algoritmo já era. Assim, esse é o ponto. Porque tem gente que já está criando organizações completamente diferentes, estruturas completamente diferentes. Então, se aqui você é hierárquico, como é que você vai competir com alguém que é horizontal? E aí vem a tua pergunta, você falou assim, como é que fica a rede? Cara, a gente desconstrói a rede. Será que o franqueador tem que sempre estar aqui em cima e franqueado aqui embaixo? Esse aqui, jornada do herói ou da heroína, eu tenho todas as ideias, eu tenho todas as soluções, eu sou o toque de midas? Cara, por que você tem que ser sozinho nessa função? Cara, às vezes você tem aqui N franqueados com uma capacidade criativa tão grande, de solução, por que você vai desperdiçar isso? Pega o exemplo do Boticário. Tem um franqueado do Boticário, são 900 operadores. Dentro desses 900 tem um que tinha um problema sério com finanças, com a gestão financeira. Ele saiu de 3, 4 unidades, da repente se viu com 20 unidades e não conseguia mais operar financeiramente com panilha. E o Boticário não conseguia entregar o sistema de gestão financeira para eles. E patinando durante anos, investindo lá milhões, você conseguia entregar. E chegou uma hora e eles falaram assim, vamos fazer para a gente o sistema. E foi assim que nasceu o Finanças 360. É um sistema na nuvem para resolver um problema, uma dor de um franqueado, dois, o Henrique e o Fernando, família Carbonell. Resolveram, foram colocar lá para o Eric, que é outro multifranqueado do Boticário, para ser cliente. O Eric começou a pilotar lá o sistema e sugiriu um monte de melhorias, gostou tanto que falou, cara, quero investir esse negócio. Investiu. E eles começaram a crescer, vender para o mercado. Eu, quando eu conheci eles, que foi no Open Franchise Summit do ano passado, isso foi em maio, eles estavam com 1.000, 1.200 clientes. Estava batendo 2.500 já. Não passou um ano, nove meses. E nesse período, eles ainda não foram homologados pelo Boticário. Já tem 30%, 40% dos franqueados do Boticário usando o sistema. E ainda continua o Boticário na jornada do herói, na jornada da heroína, tentando ser o herói, e falando, isso aqui tem que vir da franqueadora. Aí você pensa, putz, isso é um franqueado 900. Imagina se você cria a metodologia, tem método para falar, vamos aproveitar o máximo dessas 900 cabeças. Pode ser que não seja os 900 vão ser Henriques e Fernandes. Mas pode ter certeza que tem 50 lá. E se 50 forem, como eu sei que tem? Porque eu conheço outros. Cara, que eles vão resolver problemas que se você deixar para resolver numa estrutura tradicional de comando e controle, você nunca vai dar conta. Porque aqui sempre vai ser o gargalo. A gente brinca, né? Mas tem uma cabeça pensando. A gente brinca, porque você tem 25 franqueados, certo? Certo. Quantas pessoas de marketing você tem? Quatro. Quatro. No mínimo, se você pensar, 25 mais sócios, gerentes, são umas 50 pessoas. É 50 contra quatro. Sim. Então assim, é imaginar, se você tem que ir daqui até Campos de Jordão, você vai pegar bandeirantes, imagina que você dá uma pista para cada um dos seus franqueados, né? Então você tem 50 pistas. Mas antes de chegar lá na serra, você vai colocar um túnel com quatro pistas. Sim. Isso é a rede. E se você pudesse tirar esse túnel e falar, cara, vamos abrir 50 pistas. E é isso que a gente faz no Open, né? É começar a abrir esses espaços para coisas que a gente não imaginava. E é o que você falou em relação aos professores, eu vejo muito essa analogia com o franqueador, porque hoje o professor não pode ser detentor de conteúdo, porque às vezes ele vai estar em uma sala com uma criança de 10 anos, ele vai falar sobre dinossauro, e a criança é uma aficionada, e ela sabe mais o professor. E ela tem Google! E se ele ficar querendo... Esquece! Eu vejo isso muito na rede, porque a gente, durante um tempo, a gente teve um franqueado que ele era ex-gerente de marketing da Lacoste. Eu falei, eu não vou ficar brigando com ele para ver quem vou trazer esse cara para junto, porque eu acho que é essa ideia de... Eu não vou ficar querendo ser detentor de conteúdo, assim como o professor, como o franqueador, porque fatalmente vai ter gente que em alguma área vai ter mais experiência, né? Eu acho que o que fala, pelo menos, lá no Centro Britânico, do que vocês estão falando, é como criar uma metodologia para não ser uma coisa muito empírica. Eu acho que essa também é uma complexidade de você. É, acho que talvez, Bruno, o que a gente descobriu nesses últimos quatro anos é como fazer, né? Isso. Você leu já o livro Reinventando as Organizações? Reinventa Organizações? Cara, ele mostra, né? O Frederic Lallou, ele foi muito feliz de pegar toda a teoria do Ken Wilber, que é uma teoria de 30 anos, é um estudo novo, né? A gente não sabe desses estudos, né? A gente está acostumado com o desenvolvimento horizontal, que é conhecimento, né? Putz, eu aprendo novos idiomas, novos conhecimentos, eu vou ampliando horizontalmente. Mas o desenvolvimento vertical, que é a maturidade do seu desenvolvimento, quase ninguém estuda isso. Nem a gente sabe, né, direito. E, aliás, foi talvez um grande divisor de água no último ano com a gente, dentro da Open Leaders. E ele começou a perceber que tem organizações que estão me dando muito bem, que são esses novos formatos, que são as T-Organizations, né? Saiu do modelo meritocracia, lucro... Não sei, ainda tem meritocracia. É engraçado, né? Porque às vezes pensam, né? Eu me lembro dos primeiros, as primeiras cobaias do Open, né? Quando a gente começou a implementar, eles morriam de medo, né? Fala assim, cara, você vai jogar a chave do cofre para os franqueados. Virou socialismo. Vai virar socialismo, é comunismo! Chegar todo mundo de vermelho ali. É! Putz, ainda estava no meio daquele negócio, né, de derrubar a Dilma, né? É pior ainda, mas... Não, não é isso, né? É só a gente começar a trabalhar em organizações mais autogeridas. Então, por exemplo... A gente não é contra lucro, nem contra a meritocracia. As ferramentas continuam as mesmas, só que a aplicação é completamente diferente. Na meritocracia existe, né? Bônus, ganhos, distribuição, tudo existe. Só que a gente... O que a gente faz é... É desconstruir no modelo mental o seu mindset, que como de todo mundo é um mindset individualista. A gente... É assim. Nosso DNA é individualista. Então a gente começa a desconstruir esse mindset individualista para te ensinar que existe uma nova maneira de fazer que é coletiva. E que dá muito mais dinheiro para todo mundo. Exato. Esse que é o mais engraçado, né? Porque as pessoas pensam Ah, no coletivo a gente vai perder, né? Não. É no coletivo que você ganha mais. Todo mundo ganha mais. Ah, pega só a estatística de franchising no Brasil. 92% das redes brasileiras vivas. Então aí não estou colocando as 35 paleterias que já morreram, as outras 35 de yogurt, de esmalte. Mas das 92% das redes vivas tem menos de 80 unidades. E aí faz uma conta, né? 80 unidades, Felipe. 80 unidades. Se você tem um yogurt médio de 6%, seria você ter uma rede própria equivalente a o quê? 4.8 unidades. 4.8 unidades. Aí você com 5 unidades. Mas aí ficando com uma margem de quantos? Tá com uma margem de quantos? Cara, imagina que você tem 5 unidades independente da margem. O que eu te falo é de qualquer negócio, a não ser que você esteja no tráfico. Cara, é uma margem que vai te permitir ter um CEO, um puta do CFO, um controller, uma gerente de marketing fudida. Vai. Você vai ter recursos limitados. Então é dentro desses recursos limitados que a gente fala. Esse modelo funciona muito bem nos Estados Unidos, cara. A média lá é 400. Você, quando você chega nos 150, 200, você começa a ter fôlego pelos royalties para profissionalizar a operação. Mas se você está em 40, meu amigo, esquece. Concorda? Isso é verdade. Cara, é... Eu vejo muito franqueador. A principal dor dos franqueadores é assim. Eles não têm dinheiro para montar uma equipe que dê o suporte que a rede dele precisa. porque os royalties realmente não são suficientes. Não, exato. Porque os royalties iam financiar uma operação assim maravilhosamente bem e não é o que acontece. Isso sem contar a taxa de inadimplência, essas coisas. E sem falar a qualidade do suporte. Será que o suporte que eu vou dar é o melhor suporte? Mesmo que vocês sabem, né? A maior parte das redes faz checklist, faz auditoria. Auditoria e consultoria são duas coisas completamente diferentes. Gera valor. Pelo contrário. Tira valor. Tira. Uma dúvida que eu tenho. Como que os franqueadores estão lidando com esses franqueados que ajudam no treinamento, que ajudam no suporte, eles remuneram de alguma forma, dão desconto nos royalties, cada um opera de um jeito. Porque eu imagino que o franqueado vai começar a pensar uma hora, poxa, eu estou fazendo o serviço dele. Por que eu estou pagando o royalties para ele? Se eu estou fazendo o serviço que o meu royalties está pagando. Olha, é engraçado, Felipe, porque a maior parte das pessoas vem com esse pensamento, inicialmente. Eu sei, eu já fui franqueador. Vai pensar monetariamente, financeiramente. E o que a gente vê é que ninguém está nem aí para ah, vou ganhar, não vou ganhar. Eles querem participar. Tenta se colocar no papel de um franqueado. Imagina assim, você com uma puta vontade. Você comprou uma marca, você sonhou que aquilo seria seu negócio. E você quer construir, você quer que aquilo dê mais certo. E aí você não pode. Porque tudo tem que vir de cima para baixo. E você não pode trocar, não pode nada. De repente você está lá sozinho. Que é o que a gente faz. A gente vive numa sociedade, a gente está todo mundo sozinho. E o que a gente faz diferente quando a gente vai para o open é começar a criar ambientes seguros para que as pessoas confiem umas nas outras. E elas comecem a interagir, trocar de um outro nível. E daí a gente dá saltos quânticos. A gente tem exemplos que a gente chegou a fazer dez vezes para a produtividade com as mesmas pessoas. Reuniões de conselho, você pega momento zero, momento um, dezoito meses de distância, daqui para cá a produtividade aumentou em dez vezes. E por quê? Porque a gente começou a trocar, a gente começou a trabalhar coletivamente. E aí você vai ver que o prazer do coletivo, ele nem, as pessoas nem passam pela cabeça a remuneração. A gente promove, esse é um dos pontos que a gente trabalha, então, se você vai pegar a taxa de franquia, você vai ter franqueados agora que estão fazendo os seus treinamentos, pega um pedaço da taxa de franquia e começa a remunerar os franqueados. Mas não é o driver dos franqueados. Isso que é o mais interessante. A gente costuma fazer muitas convenções de franqueados. E nas convenções, a gente leva os franqueados a muitas auto-reflexões. Esse é um outro ponto diferente. No mundo tradicional, franqueador, equipe, está falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. No open, a gente simplesmente lança as perguntas, as auto-reflexões. Você vai refletir. A gente costuma dizer que no mundo tradicional, você trata adulto como criança. A gente, no mundo open, a gente trata adulto como adulto. Você vai se avaliar. Eu preciso melhorar? Preciso mais treinamento? Preciso mais dedicação? O que eu preciso fazer? Mas o ponto é, o franqueado, quando a gente chega na convenção, e a gente faz essas auto-reflexões, ele percebe que ele precisa melhorar, que é diferente você chegar e impor que ele precisa melhorar, porque ele não é bom em alguma coisa. E a gente pergunta, quem gostaria de participar de uma transformação? E a gente vai, um crescente, e colocando dificuldade para se transformar. Tem redes, às vezes, que a gente vê metade das pessoas falando assim, eu quero, eu quero participar. E aí você fala assim, ah, então você vai ter que bancar teu curso de passagem, hospedagem, alimentação, vai ter que ficar fora da franquia, vai ter que trabalhar para os outros, vai ter mais trabalho, vai ter que trabalhar no final de semana. E vai morrer a galera querendo fazer. Pessoas que estão sedentas, por quê? Vai brincar junto. Aúnio final, assim, lembrando da escola, as crianças são muito mais felizes quando a gente está em quatro, fazendo junto do que um professor falando para a gente, ó, copia da lousa, que graça tem. Mas aí você está falando só dos franqueados, fora o peso que você tira do franqueador. A dor do franqueador é a dor de ter que decidir tudo sozinho. E gerar valor e ter sucesso. Que é o que você estava comentando que os franqueados esperam, né? Uma das primeiras redes que implementou, que foi o Flytour, né? Que é uma rede, assim, tem 100 franqueados, franqueadas, fatura quase um bilhão de reais por ano. E o Fábio, né? Quando ele começou o Open, eu me lembro que ele fez depois um slide na convenção, quatro meses depois do processo de transformação, e ele mostrou o slide que a gente usa até numa apresentação nossa do Open, era um cara que, assim, né? Tipo, segurando um elefante em cima dele, né? Não era um piano. Não era um piano, né? Que ele fala assim, é um elefante porque o elefante se mexe, né? O piano você não consegue, né? Segurar, ele não fica se mexendo, mas o elefante se mexe, mexe o rabo, mexe a tromba, né? E ele falou assim, essa era a minha sensação antes do Open, né? Eu estava lá, todo dia eu tinha que tirar um coelho da cartola, então eu não sabia mais de onde tirar coelho, porque, cara, a cartola chegou mal, não tem mais coelho, né? E essa é a responsabilidade que estava comigo, e eu sentia o peso, que é o que a Giovana acabou de falar, de carregar um elefante, né? Então, e um peso totalmente desnecessário. A hora que você coloca uma governança, né? Isso é muito importante falar, o Open, ele é aberto, mas ele não é solto. Tem governança, tem meritocracia, tem indicadores, tem tudo igual a todo modelo de negócio tradicional. Mas você tira esse peso que a Giovana falou, que é, eu não preciso mais ser o herói, sozinho. Eu não preciso carregar tudo sozinho. E aí voltamos para a jornada do herói. Que a gente volta para a jornada do herói, que está aí com a gente desde a nossa história. Para finalizar, já estamos aqui no fim do programa, passou voando o tempo. Tem um último ponto que eu queria discutir, que é, a mesma, o fronteiro está claramente mudando, está evoluindo, não tem como negar isso. E se por um lado a gente tem o Open Franchising, por um outro lado a gente tem também franqueadores no movimento de centralizar, de resolver os problemas deles centralizando mais coisas, tirando mais da operação do dia a dia do franqueado e puxando para ele. Trabalhando com operadores logísticos, centralizando, fazendo financeiro do franqueado, montando uma equipe de financeiro financeiro, montando agência de marketing, faz o episódio do franqueado, faz uma cozinha central e só manda o prato feito para o franqueado. Várias soluções para, tirando do trabalho operacional do franqueado e puxando para ele. Como vocês veem isso? Tem muita gente fazendo isso com sucesso, mesmo que tem muita gente trabalhando comigo com sucesso, tem muita gente fazendo, eu acho que é quase o inverso do open. Não é. Aí assim, Felipe, quando a gente fala de open, primeiro a gente fala assim, tá bom, não existe mais essa estrutura de franqueador e franqueado, franqueador mandando, franqueador aqui embaixo. Vamos pensar como rede. Eu tenho o papel do franqueador, eu tenho o papel do franqueado e aí a gente tem que pensar nessa rede, onde que a gente realmente gera valor para o nosso cliente? Porque é nisso que a gente tem que ser bom. A gente costuma, nas convenções, nas redes, perguntar quais são as atividades-chave de sucesso da sua rede? E na maior parte das redes, elas não têm noção. Às vezes, você pega uma convenção, tem lá 500 pessoas, 100 pessoas, ou 20 pessoas, eles vão ter talvez a coerência de falar uma coisa igual, mas assim, sem essa unicidade. Mas quando você tem essa unicidade de saber exatamente, puxa, qual que é o meu propósito? Onde que eu tenho que brilhar? Onde que eu tenho que ser excepcional para eu realmente brilhar? Aí depois você vai ver, tá bom, quem tem o melhor conhecimento, o melhor perfil para fazer essas coisas? Pode ser que tenha coisas que continuem na franqueadora, tem coisas que sejam feitas pelo franqueado, e tem coisas que não estejam em nenhum dos dois, estejam no terceiro, em fornecedores que você vai desenvolver. Você vai falar de financeiro, né? Eu conheço centenas de redes de franqueadoras que dão treinamento de finanças, de DRE, de tudo, há anos para seus franqueados. E quando você vai ver o perfil comportamental, se você fizer uma, aplicar uma avaliação de perfil comportamental no DISC, na rede, quantas redes a gente vê com 50% do perfil alto I, que é influente? O influente é o típico brasileiro, ele é sociável, é amável, é alegre, é divertido, mas ele detesta finanças, detesta a rotina, e não adianta você ficar ensinando o cara a finanças. É muito melhor se desenvolver uma empresa de contabilidade ou uma empresa, um BPO, que faça a contabilidade de gestão financeira para todos os seus franqueados, porque daí você tira uma coisa que para ele é um peso, ele não vai nunca fazer bem. Por mais que ele seja um franqueado, por melhor que sejam os manuais, por melhor que seja a operação, não adianta, é contra... Pensa o seguinte, sempre pergunto, você já viu uma foca subindo um coqueiro para pegar coco? E não dá para julgar ela para essa habilidade também. Não dá, mas é isso que a gente tenta fazer no franchising tradicional, e por isso que eu volto, assim, não é o franchising tradicional, são todos os sistemas, na escola é a mesma coisa, você vai entrar na escola na primeira série, você tem lá 40 moleques, 40 meninas, perfis completamente diferentes, e a gente vai obrigar todos eles a serem iguais, mesma nota, todas as matérias, você vai, se fica doente, você vai receber o mesmo remédio que todo mundo, isso talvez aumente um pouquinho a dose, mas é o mesmo remédio. Então, assim, a gente está muito condicionado no modelo de gestão, one size fits all, é um modelo para todo mundo, enquanto a hora que você vai para o open, você começa a ver que a rede é viva, putz, tem gente que é muito melhor em finanças e tem gente que é muito melhor em vendas. O segredo é, puxa, será que a gente não consegue começar a criar umas células autogeridas de franqueados, onde eles, um se ajuda o outro, que é o que a gente está começando a fazer agora. A gente está começando a colocar estruturas onde franqueados se reúnem e são complementares. Cara, para que você vai gargalar a franqueadora e tentar fazer alguma coisa que nunca vai dar certo? Tem gente que já participou dos workshops, chega lá no meio do workshop e fala, nossa, então quer dizer que eu treino há 10 anos meus franqueados para eles serem bons gestores financeiros. Aí eu pergunto se ele funcionou e ele falou assim, então, cara, não adianta. Então assim, a gente não vai contra o franchise, isso é uma coisa importante de saber. Todo franchise é super bem-vindo no Open e a gente está abrindo tudo para... O negócio é, o que a gente faz é questionar. O que a gente fez com o franchise como começou tudo foi, se vocês leram Oceano Azul, matriz de valor, o que gera valor e o que não gera valor. Tem um exemplo que eles dão lá do Circo do Soleil que é ótimo, o Circo Clássico e o Circo do Soleil. Então quando começaram a ver, ah, tá bom, os animais geram valor, agregam valor para o ingresso? Não. Cara, tira os animais. Você tirou os animais, você tirou um custo tremendo. Então no franchise, no Open Franchising é a mesma coisa, a gente começou a falar, tá bom, o treinamento centralizado gera valor? Cara, na maior parte das vezes é zero. Então não tira, vamos ver como é que a gente vai fazer. Essas são as hipóteses que a gente começou a fazer. Aí vai treinamento, consultoria, as reuniões, tudo, tudo que você possa imaginar do dia a dia, a gente começa a falar, o que que gera mais valor? Tanto que, o Open é baseado só em três pilares. O primeiro, que talvez seja o mais importante, que é a geração de valor, que é foco. Então quantas redes que a gente entra que a gente vê as pessoas fazendo dezenas ou centenas de coisas, mas que nem sabem mais o que está fazendo. Eu dou, a gente dá o exemplo da FlyTour, que é uma coisa que eles permitem a gente falar, a gente fala até nos workshops. Quando a gente entrou lá, a gente pediu uma lista do que que a franqueadora dava de suporte ao franqueado, para a rede. E veio uma lista de 120 coisas. A gente pegou aquela lista e a gente olhava assim, eu e o Mauro, a gente falava assim, tem como agrupar isso aqui. A gente mandou de volta, pediu para o Alessandro e assim, Alessandra, dá uma organizada nisso que a gente não consegue entender. Aí ela organizou, sobraram 80 organizadas. E ela mesmo já cortou 40. Ela falou assim, nossa, isso aqui a gente já não faz mais ou isso aqui já organizou. Das 80, quando a gente trabalhou com os franqueados, a questão da geração de valor, caiu para 7. Os franqueados chegaram e falaram assim, não, cara, são essas 7 que a gente quer. O resto esquece. Tem rede que a gente entrou, que eles tinham equipe de 15 pessoas na franqueadora, cobravam lá 8% de royalties, faziam uma dezenas de coisas. A gente começou a testar geração de valor e eles falaram assim, cara, nada que vocês fazem gera valor. Zero. E eles falaram assim, então a gente pode demitir todo mundo? Pode demitir todo mundo e não fazer mais nada disso. Porque a única coisa que vocês não fazem é essa atividade, se vocês fizerem essa atividade, a gente vai estar feliz da vida. O que aconteceu? Desmontou a equipe de 15, ficou uma equipe de duas pessoas fazendo uma coisa, que tem altíssimo valor para a rede inteira e cortaram o royalties pela metade. E todo mundo feliz. Franqueadora ganha mais dinheiro, os franqueados ganham mais dinheiro. Então assim, realmente é desconstruir o pensamento do copy-paste, né? O que vocês veem de franchising hoje é um franchising que pegaram a fórmula lá de 1954 e foram fazer copy-paste, né? Até agora. É, foram só mudando o nome da empresa. Cara, mas o mundo mudou. O mundo que a gente vive hoje, não é o mundo que a gente vive hoje, o problema é o mundo que a gente vai viver em 2025. Quando a gente fez o workshop lá, o Reset 2025, é porque em 2025 as máquinas vão ter uma capacidade produtiva maior do que os homens. Vai ser o primeiro ano, provavelmente, talvez seja em 2026, 2024, que a matriz de trabalho vai ser mais máquina, robô, algoritmo do que homens. E vai ser provavelmente também o ano que a matriz energética do mundo deixa de ser fóssil e passa a ser elétrica. E isso muda toda a equação. Equação de poder, equação de quem manda no mundo, de tudo. Então, não é... Acho que esse é um ponto interessante, né? que a gente vê muito, a gente perguntando, ah, you open, you open, you open. É, vem conhecer, participa dos workshops, né? Liga pra gente, né? Porque... Ou daqui a pouco vai poder comprar o livro e vai usar. Porque não tem nada do outro mundo, mas são coisas simples, mas que se você fizer, dá resultados extraordinários. Perfeito. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Realmente, não conseguimos. Eu falei pra você que você não quer. Nem melhor. Nem te queira aqui as perguntas. Mas, obrigado pela presença. Obrigado pela aula que vocês fizeram. Obrigado, Bruno, pela presença, por aceitar o convite. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse programa vai ficar no nosso Facebook. Vai pro nosso YouTube amanhã. e até a próxima terça-feira com outro papo de negócios e franquias. Muito obrigado.